Jornalistas de 11 rádios puderam fazer perguntas ao presidente Foram diversos assuntos As reformas implementadas pelo governo, especialmente a da Previdência A recuperação da economia Uma das coisas mais doloridas que eu já vi nos últimos tempos Foi uma foto que vocês devem ter visto De uma senhora aposentada no Rio de Janeiro Que estava no centro do Rio com uma placa Dizendo, sou aposentada, não é? E não recebo minha aposentadoria Há três meses E por isso estou pedindo esmola Esta é a situação em que se encontrou, se encontrava Ou se encontra ainda o Rio de Janeiro E eu quero evitar que essas placas se espalhem pelo Brasil O presidente também citou as medidas tomadas pelo governo Que já refletem positivamente na economia Como a aprovação do teto para os gastos públicos E a liberação do saque de contas inativas do FGTS E mencionou a importância econômica e social Do reajuste de 12,5% nos benefícios do Bolsa Família E os incrementos em outros programas sociais É uma quantia modesta, mas razoável Primeiro Segundo Alcança 14 milhões de famílias Não é? Portanto são 14 milhões de pessoas pelo menos Portanto são São dados Que o sujeito vai lá na venda No armazém No mercadinho Vai botar aqueles 12,5% a mais Que mais uma vez Digamos Patrocina a economia nacional No Minha Casa Minha Vida Lá por todo o Nordeste Tem sido a todo momento Há havido solenidades Para entregar o Minha Casa Minha Vida São projetos sociais Você veja agora Nós estamos lançando E isto vale muito para o Nordeste O chamado cartão reforma O que é o cartão reforma? O cartão reforma significa Significa que as pessoas Que ganham até 2.800 reais Podem ir à Caixa Econômica Está sendo formatado Logo será lançado Podem ir à Caixa Econômica E pegar 5 mil reais A fundo perdido Ou seja, não tem que pagar Não tem que devolver Para fazer uma pequena pintura Na sua casa Aumentar um quarto Melhorar o banheiro Coisas dessa natureza Isto aqui No primeiro momento Vai atingir mais de 100 mil famílias Michel Temer destacou ainda Que seu governo Atua em parceria Com o Legislativo E que considera As alterações em projetos Do governo Fruto de um diálogo Que beneficia a população E pediu aos cidadãos Que sejam otimistas O que eu peço A todos que estão nos ouvindo É otimismo com o Brasil Nós estamos passando Por dificuldades Eu sei, olha Quem está desempregado Por exemplo Vai receber a minha palavra Vai dizer Meu caro Você está sugerindo otimista Porque está aí sentado Direitinho dando entrevista Mas eu estou aqui Sem emprego É ruim Eu sei que é ruim Mas contem com a nossa O nosso empenho Contem com o empenho do governo Não é só meu Do governo Do Congresso Nacional E talvez o Brasil É só meu Apoi É só o Brasil É só que o Brasil Que vai ser A CIDADE NO BRASIL